A tabela abaixo registra, em horas, o tempo de permanência em determinado dia de um grupo de pessoas no aplicativo do WhatsApp. Aí você está vendo a tabelinha aí. Considerando as informações da tabela, é correto afirmar que a mediana, a média e a moda em horas são respectivamente. Então vamos lá. Enfim, chegou a hora do cálculo. Essa questão aqui envolve o cálculo de medidas de posição ou medidas de tendência central, que seria a média, moda e mediana. Então, já analisei a questão, já interpretei a questão, já sei qual é o assunto. Medidas de tendência central, medidas de posição. Agora eu tenho que resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método. Então você estudou, né? De tanto você estudar, revisar e exercitar, lá no curso da PMMG, você já sabe o que tem que fazer. Para resolver esse tipo de questão, você tem que memorizar as fórmulas. Cara, estatística se resume a fórmulas. Infelizmente, você tem que memorizar as fórmulas. Vou começar aqui o cálculo com a média. Qual é a fórmula para calcular a média? Ó, somatório de X, Y, F, Y sobre o somatório de F, Y. Ou seja, sobre o total. Então, a primeira coisa para você calcular a média é você criar uma coluna X, Y, F, Y. Então, a primeira coisa, você vai multiplicar essas duas colunas. Aí você vai fazer ali o produtinho. 8 vezes 10, vai dar 80. 9 vezes 7, vai dar 63. 11 vezes 12, vai dar 132. 14 vezes 14, vai dar 1, 9, 6. 15 vezes 20, vai dar 300. E 20 vezes 12, vai dar 240. Então, esse seria o produto. Agora, somando, porque eu preciso do somatório. Somando aqui essa galera. Isso daí vai dar 1.011. Aí eu vou fazer o cálculo. Como eu já tenho aqui o somatório, vai ser 1.011 dividido pelo total, que é 75. 1.011 dividido pela soma, pelo total, que é 75. 1.011 dividido por 75, isso daí vai dar 13,48. Legal? Agora, vamos lá. A moda. Vamos encontrar a moda. A moda é o elemento mais frequente. É o elemento mais frequente. Aí eu tenho que olhar aqui a maior frequência. Qual é a maior frequência aqui? A maior frequência é o 20. E qual é o termo que está relacionado ao 20? É o 15. Então, significa que o 15, se eu colocasse uma lista de dados, se eu formasse ele ao invés de uma tabela, se eu criasse uma lista de dados, o 15 iria aparecer 20 vezes. Ele é o que aparece mais vezes. É o elemento mais frequente. Então, ele é a minha moda. Só que essa questão, ela já poderia acabar aqui. Porque, como ele quer respectivamente, e a moda está aqui, no último, a única opção que tem 15 é a letra D. Então, na prova, cara. Um abraço. Você não iria nem perder tempo. Com certeza é a letra D. De cara, você ia olhar ali que a moda é 15. Acabou. Corre para o abraço. Mas aqui, eu estou te ensinando. Agora, vamos lá. A média. Já foi a moda, agora a mediana. Como é que eu calculo a mediana? Vamos lá. A mediana, a gente já tem que trocar uma ideia. Por quê? A mediana, por definição, é uma medida de posição, é uma medida de tendência central. Que ela separa os 50% maiores dos 50% menores. Então, ela está exatamente no centro da distribuição. E ela tem essa função de separar os 50% maiores dos 50% menores. Então, para encontrar a mediana, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a posição. Como é uma distribuição de ordem ímpar, porque temos aqui 75 elementos, para encontrar a posição, eu tenho que usar essa formulazinha aqui, N mais 1 sobre 2. Então, jogando ali, N mais 1 sobre 2, o N vale 75. 75, 75 mais 1 vai dar 76. 76 dividido por 2 vai dar 38. Então, medida de posição, a 38ª medida dessa distribuição vai ser a minha mediana. Aí, eu vou somando aqui, eu vou no Rang Rang. 10 e 8. O que significa isso aqui? Estou analisando aqui a primeira linha. 10 está sendo relacionado com 8. Ou seja, o número 8 tem frequência 10. Ou seja, ele vai aparecer 10 vezes na minha lista de dados. Então, 10 usuários ficam 8 horas no WhatsApp. Então, essa primeira linha vai do primeiro ao décimo usuário. Então, a próxima linha já vai começar onde? No décimo segundo. Quer dizer, do décimo primeiro, perdão. Aí, vai do décimo primeiro a onde? Aí, você vai somar 10 mais 7 vai dar 17. Então, vai do décimo primeiro ao décimo sétimo. Só que eu quero o trigésimo oitavo. Aí, eu vou analisando linha por linha. A terceira linha. Terminou no 17, vai começar no 18. Então, vai do décimo oitavo ao 17 mais 12, vai dar 29. Só que aqui eu quero o 38. Ainda não pegou. Na quarta linha. Vamos lá. Terminou no 29, vai começar no 30. Vai do trigésimo ao 29 mais 14. Vai dar 43. Vai do trigésimo ao quadragésimo terceiro. Opa! Vou parar aqui. Porque eu sei que o trigésimo oitavo termo, ele está nessa linha aqui. Então, ele só pode ser o 14. Legal? Então, a mediana é 14. Então, é o 14 que vai separar os 50% maiores dos 50% menores. Como ele quer, respectivamente, por mais que já tenha ali o resultado, vamos lá tirar uma onda. Mediana, 14. Média, 13,48. E a moda, 15. Beleza? Gabarito letra D. Vem cá. Você quer aprender raciocínio lógico matemático da forma correta para passar no concurso da PMMG? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PMMG. Olha o que você vai ter acesso ao comprar o nosso curso. Você vai ter acesso ao módulo de matemática básica. Vamos te dar toda a base necessária. Por quê? Cai matemática nesse conteúdo. Você vai ter um módulo de raciocínio lógico matemático. Ou seja, antes de chegar no conteúdo que está no edital, a gente te dá toda a base. Você vai ter um suporte, tira dúvida do aluno, teve dúvida em aula, questão, vai estar lá o suporte para você tirar. E a gente vai te responder. A gente te pega pela mão e só te solta lá na frente. E aí entram os bônus. O bônus 1 é um e-book de RLM com 173 questões comentadas em PDF. E o bônus 2, galera, é o cronograma do zero ao gabarito de raciocínio lógico matemático na PMMG em apenas 8 semanas. Isso mesmo. Você vai ter um cronograma, uma rota de estudos para você seguir cada dia o que tem que fazer. E dentro do curso eu te ensino como usar essa rota e é um GPS para você. E em 8 semanas você está pronto para sair do zero e gabaritar. E além disso, o bônus 3, nós te chamamos mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Mas Renato, qual é o meu investimento? Está aí a continha, soma todo mundo. Se você somar todos esses valores aqui de tudo que tem no nosso curso, o seu investimento seria de R$ 947,90. Mais de R$ 900,00. O primeiro salário você já recupera. O primeiro salário já recupera. E lembra, é para a vida inteira. Mas nós vamos te dar um descontão de R$ 947,90 por apenas, se você comprar hoje, agora, apenas R$ 12,30 e R$ 72,00 ou R$ 2,97 à vista. R$ 12,00 vezes você pode fazer no cartão de crédito, pode parcelar em até 12 vezes. E R$ 2,97 à vista no cartão de crédito e no boleto. Então não perde tempo. Cara, o link está aqui na descrição. clica agora, matricule-se. Eu te espero lá nas aulas do curso para a gente sair do zero ao gabarito e RLM na PMMG em apenas oito semanas. Um grande beijo. Até lá. Valeu.